Fala pessoa de Guainas, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui é o canal Showtime Eu sou o Tato e hoje eu trouxe pra vocês um drink que ele é muito especial Especial mesmo, eu sei que a gente costuma falar isso direto, mas esse é especial de verdade A gente trouxe pra vocês hoje o Rainbow Shots Exatamente aquele drink que vai mudando de cor conforme você vai servindo É todo feito por base de camadas dentro da coquetelera, é muito doido Eu vou mostrar aqui pra vocês já já como é que faz Mas antes eu quero falar uma coisa muito importante Estamos em junho, pelo menos nesse momento que estamos gravando esse vídeo Estamos em junho, não sei se sai até o final de junho esse vídeo Mas já fica essa singela homenagem aqui do canal Showtime pro mês do Orgulho LGBT Por isso que a gente tá trazendo esse drink aqui hoje Lembrando que nós bartenders estamos num ramo onde a gente mais interage com pessoas Mais se conecta com pessoas, onde mais pessoas vêm até o balcão Tanto pra beber, pra se divertir, quanto às vezes pra se desabafar, pra se conectar E é muito importante que a gente saiba lidar com todos os tipos de pessoas Que a gente aceite todos os tipos de pessoas Aceite suas orientações, as suas opções e suas diferenças Beleza? Então, voltando da vinheta, eu ensino esse drink que é incrível pra vocês Vamos nessa! Então vamos lá, vamos começar a passar essa receita aqui pra vocês Que é tão especial e tão delicada, vamos dizer assim Essa é uma receita gringa, é uma receita de fora do país Lá fora são utilizadas matérias-primas diferentes das nossas A vodka é diferente, o suco de laranja é diferente Os xaropes são diferentes, tem densidades, cores diferentes E isso influencia muito na apresentação desse drink Por isso que eu desenvolvi essa receita que eu vou ensinar pra vocês hoje O maluco é brabo! Porra! Porque as receitas lá de fora, quando a gente tenta fazer aqui no Brasil Muitas vezes dá errado, por conta dessa diferença da densidade, às vezes na flor, enfim Então, criei essa receita pra que a gente possa utilizar as bebidas As coisas que tem aqui na nossa mão, aqui no Brasil E consiga produzir essa receita pra ela ficar perfeita Com todas as cores bonitinhas Beleza? Então vamos lá, vamos apresentar os ingredientes primeiro Que são duros, como vocês podem perceber aqui A gente vai precisar de grenadine A gente vai precisar de triple sec, que é qualquer licor de laranja A gente vai precisar de vodka A gente vai precisar de xarope de tangerina A gente vai precisar de xarope de banana E a gente vai precisar de suco de laranja A gente não vai precisar do rum, não sei nem por que que tá aqui Não fica aí, fica um easter egg aí Então vamos nessa Como é que a gente faz esse drink? Muita atenção que a parte da preparação desse drink é a parte mais importante Aqui é onde a gente precisa fazer com tudo, muita calma, muito cuidado Que esse drink só sai perfeito quando você faz com muito cuidado Beleza? Então vamos lá Primeiro ingrediente, grenadine, tá? Xarope de romã Você pode estar sentindo uma vontade aí no fundo de utilizar a groselha no lugar Mas eu não recomendo, não vai dar certo A densidade é outra, a cor é outra, não vai funcionar Beleza? Então, grenadine, xarope de romã A gente vai colocar jogando direto lá no fundo Tentando não acertar as bordas da coqueteleira Isso é importante, porque senão a gente mancha nosso drink inteiro A gente vai colocar aqui por volta de 60ml de cada uma dessas bebidas aqui Por que eu digo por volta? Porque essa não é uma receita Onde a gente vai ali com a quantidade certa de cada coisa É muito no olho, é muito sensitiva essa receita Até porque quando a gente coloca o gelo e enche a coqueteleira A gente nunca sabe quanto de gelo, ou quanto gelo está ocupando do espaço ali dentro Às vezes os pedaços estão muito grandes, às vezes está bem britado Então tem que ser muito visual isso daqui Então por volta de 60ml do grenadine direto no fundo da coqueteleira Beleza? Beleza, colocamos o grenadine Próximo ingrediente, gelo A gente vai encher essa coqueteleira de gelo até o final Vamos lá? Deixar o mais cheio possível de gelo Esse gelo vai ajudar muito a gente a amortecer a queda das bebidas aqui Quando a gente colocar a bebida E ela descer mais devagar e poder criar essas camadas aqui com mais facilidade Então vamos lá A gente vai usar uma bailarina Para poder usar esse disco embaixo dela Se você não conhece bailarina e utensílios de bar Eu vou deixar um card aqui em cima Com o nosso vídeo de utensílios de bar e copos Onde a gente ensina sobre essas coisas que a gente usa aqui Mas a princípio vamos utilizar esse disco aqui Se você não tiver a bailarina Você pode usar uma colher normal mesmo E jogar aqui na base da colher mesmo sem problema Ou virar ela de assim e jogar em cima Como a gente tem o disco, vamos utilizar o disco Então, o que temos aqui na coqueteleira? Gelo e o grenadine aqui embaixo, concentrado aqui embaixo, certo? Agora a gente vai no triple sec O licor de laranja E colocar lá na manha Colocar por volta de mais uns 50, 60 ml Maravilha Agora vamos usar o limão O limão, quando a gente colocar ele Ele vai se misturar com o triple sec E vai deixar ele branco Preparado para fazer mais uma camada Para a gente lá na frente Então vamos lá Com o limão primeiro Colocou o limão Como o limão está caindo em cima do gelo O gelo está deixando ele cair devagarinho Ele vai formar a camada Ele vai descer mais devagar E vai misturar só com o primeiro elemento Que é o licor que está por cima do grenadine ali Próxima etapa A gente vai usar o laranja Aqui, nosso xarope de tangerina Mesma coisa, usando aqui no disco A gente coloca na manha Por volta de uns 40 ml Beleza Agora a gente tem uma camada laranja Em cima de uma camada vermelha Próximo passo A gente vai usar o suco de laranja Para fazer a nossa camada amarela Tá? O mesmo esquema Usando o disco da colher bailarina E colocando na manha Agora até onde eu vou pôr? Até onde o suco de laranja Passar por cima do gelo Onde ele ficar acima De quantidade de gelo que tem Beleza Apareceu o suco de laranja Parei a quantidade Agora Eu vou utilizar o xarope de banana Em cima do suco de laranja Isso vai aumentar a densidade do meu suco de laranja E impedir que ele se misture com os outros elementos Com tanta facilidade Então Xarope de banana Por volta de uns 40 a 50 ml Beleza Agora que o nosso suco de laranja Tá mais pesado Mais denso Vai ser muito mais fácil De eu jogar O próximo ingrediente Que é a vodka Colocando a vodka Em cima Desse suco de laranja Pra formar uma camada Transparente Em cima do suco de laranja Da vodka Vamos colocar por volta De 80 ml E agora Só falta um ingrediente Um ingrediente Que eu acabei esquecendo De citar lá no começo O curaçal blue Esse é o que vai fazer A última camada O problema É que a gente tem vodka E logo depois Tem suco de laranja O curaçal blue Ele é mais denso Do que todas essas Quando eu colocar o curaçal blue Ele vai descer E vai tingir Isso aqui inteiro Vai ficar tudo azul Se eu demorar Então eu tenho que colocar Pra ele tingir Só a vodka Que tá transparente Aqui em cima E já servir rapidamente Pra manter as outras cores Que estão aqui embaixo Então eu vou pedir Pra câmera aproximar E a gente E vocês veem Como que é servindo Esse drink Como é que fica legal Logo depois do curaçal blue Chega aí E na hora de servir A gente vai precisar Aqui de um strainer Também O strainer Se você não sabe O que é Ou como usa Aqui nos cards Naqueles cards Que eu coloquei Mais cedo na verdade Lá vai ter aquele vídeo De utensílios de bar Onde eu ensino você A usar esse tipo de coisa Beleza? Então vamos servir Esse drink aqui Terminou aqui na coqueteleira Ele já tá todo Em camadas aqui Agora eu vou colocar O curaçal blue Por cima Lembrando O curaçal blue Eu não posso demorar Eu tenho que colocar ele Ele vai começar a descer Com a intenção De tingir Meu coquetel inteiro Como ele é um licor Ele tem muito açúcar Ele é muito denso Ele vai querer descer Tingindo tudo O que eu preciso fazer Servir ele em cima Dessa vodka Dessa camada Transparente de vodka Que tem aqui em cima E já servir os copos Aqui rapidamente Beleza? Uma coisa interessante Sobre o rainbow É que ele sai do jeito Que ele quer Ele tem vontade própria Então cada vez Que você vai fazer Ele vai sair diferente Uma quantidade de azuis Uma quantidade dos amarelos Sempre diferente Beleza? Então vamos lá Tendo incidente Vambora Rainbow shots E esse é o rainbow Espero que vocês tenham gostado Desse drink que é tão especial Uma coisa interessante Sobre essa receita É que eu levei Muito tempo Até conseguir Fechar essa receita Do jeito que ela é Uma forma Se você quer aprender Se você quer praticar Toda festa que você vai Leva as coisas E começa essa festa Fazendo esse rainbow Para os seus amigos Vai começar uma bosta? Vai começar uma bosta? Vai começar tudo marrom Aqui não tem problema Acontece Uma hora você acerta Uma hora você acerta A delicadeza De conseguir fazer Aquelas camadas E servir ele dessa forma Beleza? Então te vejo No próximo vídeo Valeu! Ah! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto